show meus amigos o vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre castração pedindo a cada um de vocês que não é inscrito ainda no canal da rb suínos no youtube por favor se inscreva que a gente vai falar algumas dicas de manejo nesse vídeo também vem com a gente rb suíno fazenda macapã interior de seobral será olha aí meus amigos mostrar aqui para vocês como é que está a castração desse reprodutor menos de um mês olha praticamente graças a deus bem sarada zinha viu mas aqui meus amigos é feito um trabalho de acompanhamento diário fizemos a castração dele em junho certo olha aí a dica de manejo top rb quanto tempo após a castração você pode abater um reprodutor o ex reprodutor desse café castrado né meus amigos eu rb suínos sugiro no mínimo de 90 a 100 dias tem gente que tira com 75 dias eu não aconselho meus amigos se você é um reprodutor de suínos a bastante tempo tem um não mazelar aí você faz uma besteira dessa de castar um reprodutor desse e abater com 75 dias pode dar ok pode mas pode correr o risco também meus amigos de a carne dele tá comprometida como é que é isso tá com aquele cheirinho de barrão ainda então o que que o rb suínos sugere e faz aqui no mínimo meus amigos vocês que acompanha a gente na plataforma digitais aí vocês vão ver qual foi a data que eu castrei ele eu sei que foi junho então é não tô lembrado foi dia 9 foi dia 10 de junho aí conta aqui comigo julho agosto setembro meus amigos eu vou tirar ele no mínimo no mínimo dia 10 dia 15 setembro que já faz acima de 90 dias de castrado e aí meus amigos aqui a gente usou anestesia usamos medicamento para desinflamar usamos mais medicamento após a cirurgia para as dores entendeu se vocês acompanhar a gente aqui no próprio youtube tem vídeo lá do nosso amigo paulo da pia suíno é falando os medicamento que foi usado no reprodutor para fazer a castração lembrando galerinha que aqui a gente não faz castração de reprodutor qualquer outro animal sem ser anestesiado e às vezes os desinformados fica falando que deveria anestesiar meus amigos aqui na rb suíno graças a deus deus quando eu comecei a criar suíno ninguém não faz uma castração sem ser anestesiado algum canto faz ainda mas aqui na rb suíno não então se a gente vai fazer um procedimento deixa a primeira coisa que a gente faz é o que comprar anestesia medicamento para desinflamar pós cirurgia porque meus amigos não é só simplesmente você fazer a cirurgia deixar para lá não tem todo um acompanhamento após a cirurgia eu digo até que é até mais importante do que no dia da cirurgia porque porque pode dar uma morragia pode criar uma bicheira grande e com isso o reprodutor pode vir a óbito que pode vir uma febre muito alta uma bactéria forte aí se você não fizer tudo direitinho meus amigos falar para vocês também aqui das rações como é que está o preço da ração aí no seu estado na sua cidade como é que de milho a soja aqui na fazenda macapá interior de sobrar o ceará né rb suínos a gente graças a deus a massa do milho e a soja na farela de soja que é o principal que a gente usa massa do milho só e deu uma melhorada graças a deus baixou um pouco aí as rações então isso deixa a gente muito animado né mas com uma perspectiva aí de produção melhor de a gente poder aumentar mais a criação então a gente não sabe até quando né essa perspectiva essa melhora aí nos grãos aí que no caso para mim reflete na massa do milho né tá melhorando a soja também então por favor coloca aí nos comentários como é que tá a soja na sua cidade no seu estado como é que é tá bem o preço massa do milho e aqui meus amigos nós usamos diariamente o aerocídio que aqui a gente chama para o prata o que é que você o spray né qual é o nome que vocês falam aí na sua cidade também meus amigos quero aqui agradecer os suplementos de rios agradecer minha patrofa do ano se você divulga rb suíno agradecer a granja iguaçu doutora monique muito obrigado pela parceria com rb suíno simplesmente uma das melhores genéticas do brasil olha aí que já está aqui na fazenda macapá só aguardando entrar no círculo vai fazer o cruzamento aí quando o peor pietra peor tudo tem aqui graças a deus então meus amigos voltando aqui para você ter uma genética boa você também precisa ter um bom suplemento e o suplemento de qualidade meus amigos é suplemento de rios galerinha chama que é qualidade e você encontra na empresa rebanho em fortaleza lá com meu patrão forte guilherme obrigado pela parceria com a rb suíno agradecer também dona lucila silva que divulga rb suíno e todos vocês que estão curtindo comentando compartilhando nossos vídeos muito obrigado pela parceria meus amigos então nesse vídeo de hoje tem essas dicas de manejo que eu falei né é só você assistir o vídeo com calma e se puder curtir comentar dizer qual é a cidade que vocês estão escutando esse vídeo estão vendo aí a gente só tem agradecer e graças a deus ó gratidão a deus primeiramente meu amigo paulo é cirurgia do reprodutor feito aí top de verdade sem esquecer também meus amigos da minha patrofórdia da nossa você o julgar rb suíno e agradecer também o hd criações do iago e o danilá de igraíras grande parceiro da rb suíno cliente também tá me ajudando aí a gente fazer uns vídeos mais de qualidade dando as dicas aí pra gente produzir um conteúdo mais mais de qualidade pra vocês quero também agradecer aqui a dona lucila silva né que já falei mas reforçar obrigado pela parceria agradecer o guilher agradecer doutora monique da grande iguaçu e todos vocês que estão curtindo comentando compartilhando meus amigos para finalizar uma dicasinha top de ouro para vocês castor reprodutor não adianta você botar cinco seis quilos de ração preto por dia que ele vai comer eu sugiro que você comece a aumentar a ração depois de um mês de castrado aqui tá comendo dois quilos de manhã dois quilos à tarde depois do segundo mês é que eu vou aumentar a ração pra ele cem por cento galerinha o outro que eu tinha meus amigos ele chegou a comer 12 quilos de ração por dia a ração máxima que ele comeu foi 12 quilos aí depois foi baixando baixando no quando ele completou seus três meses e dez dias de castrado ele só tava comendo três quilos de ração por dia então você também não vai comer esses 12 quilos direto depois que ele enche pronto vai só completando devagarzinho e fica a dica de mandejei show obrigado que deus abençoe a cada um de vocês juntos são mais forte show não